E aí, gurizada? Seguinte, a vacina, efeito colateral. Muita febre, febre a noite inteira, suando, 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 molhando tudo. Tontura e dor no corpo inteiro. Não consegui dormir a noite inteira. Agora acordei, eu tinha que fazer uns negócios na rua, já não vou poder nem dirigir, porque não tô em condições. Tonto, 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 tonto. E eu tava lendo, disse que não é bom dirigir se não tiver. Então, né? Horrível, horrível. Ontem à noite eu pensei que eu tava com covid. Eu devo estar com covid, cara. Era um febrão, 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 meu corpo tremendo, tremendo, tremendo. Não parava, mais de duas horas eu parado, tentando falar alguma coisa, conversando. E fazendo aqui, o corpo inteiro tremendo. Porra, é pra quebrar o mano, mano. Tá louco, os guris não... É foda, hein?